Tu não acha, Paulo, que hoje em dia, tá? Hoje em dia, primeiro, não vejo se escreve em obras que nem essas obras do Lewis, que nem do Tolkien, pelo menos. A última talvez tenha sido mais nesse sentido foi a da inglesa lá do Harry Potter, me esqueci o nome, a Rowling, talvez, né? Tem outras, obviamente, mas tipo, em termos de impacto. Mas, de forma geral, a direita como um todo, e os conservadores, os liberais, todo mundo deixou essa parte cultural na mão da esquerda, né? E é interessante pensar que o Lewis tava fazendo, em 1945, o que hoje a esquerda faz na cultura que a gente vivencia. Que daí a gente olha qualquer coisa que é produzida em Hollywood, e tu olha assim, pá, mas isso aqui não é verdade. Os caras tão fazendo aquilo, eles tão enfiando o que eles acreditam, só que passa reto, né? Exatamente. Isso tá acontecendo mesmo? Tá, tá. Tá acontecendo porque eu acho que os... Primeiro, os cristãos, principalmente, se fecharam num gueto, né? Então, a academia, digamos assim, expulsou os cristãos, né? Os ateus dominaram tudo, os ateus materialistas, assim, do sentido marxista do termo, né? Dominaram tudo e pronto, agora é tudo nosso. E os cristãos aceitaram essa expulsão da academia, né? Porque, assim, tô falando em termos cristãos porque, de certo modo, no início do século XX, esse tipo de conhecimento estava, assim, de certo modo, na mão dos cristãos. Então, eles são, digamos assim, vão... Eles vão morrendo e ninguém vai chegando, né? Essa, essa, digamos assim, Essa coisa russoniana vai tomando conta, né? Do homem idílico e tal, e de reformar a sociedade e tal. Então, principalmente depois do Rousseau, do Marx, do Comte e tal. Então, isso vai tomando conta da academia. E os... Da cultura também, né? Pega Hollywood. É, porque primeiro começa a academia. Ela tira toda a transcendência da coisa, né? É, a ideia desses três livros que eu achei bem interessante, que eles falam, eles falam de três críticas do Louis. Eu precisaria pra você dizer, né? Então, talvez eu me corrija se tiver errado, Paulo. É, cientificismo, pecado original e o terceiro... O terceiro é contra essa... Eu não sei nem qual é o quê. A torre de Babel, a linguagem... É, como esse cientificismo acadêmico, né? Essa coisa da superioridade, entre aspas, humana dentro da academia, dentro da produção de conhecimento, de ideias e coisa e tal. Então, ele, na verdade, ataca essa ideia toda de que o ser humano é autônomo e é perfectível, digamos assim, né? Que é uma ideia comteana e até marxista, né? De dizer, não, se a gente fizer isso aqui, aí vai ser tudo bem, vai ficar tudo bem. Essa ideia de que é possível construir uma sociedade perfeita, só através da ciência, só através da tecnologia, só através do conhecimento que o homem adquiriu nos últimos dois séculos, né? E esquecer tudo que veio pra trás. Não, aquilo tudo era obscurantismo, era coisa que não tem nada a ver. O que importa é a ciência e agora que a gente domina a ciência, tudo vai dar certo, né? Então, é esse negócio, é contra isso que ele se levanta, né? O que é isso que ele se levanta, né?